Oi gente, vídeo novo no ar! Hoje eu vim aqui gravar um vídeo que eu tava super animada, super empolgada pra vir aqui compartilhar com vocês que é testando os produtinhos mais famosos e mais queridinhos da Ruby Rose mas escolhi alguns produtinhos assim que são mais famosos deles e que estavam lá naqueles destaques dos mais famosos, sabe? E é isso, se você gostou desse vídeo, se você quer que eu faça com mais marcas de maquiagem testando os queridinhos, os mais famosos deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber deixa o seu like aí pra mim também que é super importante, ajuda na divulgação desse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita Bora começar! Eu escolhi 5 produtinhos pra compartilhar aqui com vocês que eram os produtinhos mais famosos mas eu paguei só 4 e isso foi uma coisa que me surpreendeu muito no site da Ruby Rose e assim, conforme você vai comprando algumas coisas, você vai ganhando outras isso é muito legal assim, muito, muito mesmo eu tinha escolhido várias coisas, tinha atingido um determinado nível lá, um valor e aí eu ganhei o pó maravilhoso, sério e tem uma paleta que ela não tava nesse item de mais vendidos ela tava nos lançamentos mas aí eu fui procurar sobre ela e Maísa comentou na foto de Ruby Rose falando que amava eu falei assim, se Maísa ama, todo mundo ama, né gente? Então ó, pra testar aqui junto com vocês eu comprei esse pó facial aí eu comprei uma paleta maravilhosa que é a paleta que Maísa indicou sério, Ruby Rose estou animadíssima para testar essa paleta aí eu comprei também esse corretivo aqui que ele é lançamento, mas ele já tava na listinha lá dos mais queridos, dos mais comprados ele é o corretivo Fuse comprei essa máscara aqui que todo mundo ama tava lá também na lista dos mais vendidos é a Trópico essas máscaras aqui da Ruby Rose estavam super bem conceituadas lá nesse ponto de maquiagens mais queridinhas de produtos da Ruby Rose mais queridinhos então eu comprei essa máscara aqui também essa aqui ela é de chá verde então o primeiro produtinho que eu vou testar vai ser essa máscara acho que faz mais sentido começar por ela, né? porque é um produtinho de skincare hum, tem um cheirinho bem bom bem bom mesmo e olha, ela parece bem molhadinha bem molhadinha mesmo não tô conseguindo abrir ela de tão molhadinha que ela é ó vou esperar de 10 a 15 minutos que é o tempo que tá falando aqui que é pra esperar e vou ficar aqui curtindo a minha máscara durante esse tempo senti agora que o meu rosto tá bem mais sequinho e eu gosto dessas máscaras assim que você sente um pouquinho de formigamento, sabe? que parece que aquele negócio ali tá acontecendo tá fazendo alguma coisa ali no seu rosto a única coisa que eu achei um pouco negativa é que assim, também nada demais normalmente quando você vai fazer uma máscara você tá o quê? de roupão, de pijama ela tem muito produto vocês viram que foi até um pouco difícil na hora de eu abrir ela porque ela realmente é bem hidratadinha mas ao mesmo tempo eu senti que ela ficou escorrendo durante o tempo que eu tava aplicando, sabe? isso foi uma coisa que me incomodou porque eu odeio coisa pingando em mim mas eu gostei bastante do efeito dela tô sentindo a minha pele com uma leve sensação assim, de refrescância, sabe? e também aqui ela tá um pouquinho mais lisinha um pouquinho mais hidratada próximo passo eu não comprei nenhuma base da Ruby Rose porque não tinha nenhuma base naqueles destaques que eles colocam no site então eu vou aplicar assim alguns produtinhos aqui que já estão na minha rotina que eu sempre aplico que é a base da Fenty Beauty eu tenho aplicado ela pra gravar vídeo já volto aqui pra gente continuar testando os produtos voltei com pele preenchida a sobrancelha também porque eu não comprei nada nesse quesito então eu já quis fazer vamos agora pro corretivo esse aqui é o Fuse uma coisa que eu não gostava de um corretivo da Ruby Rose que eu tive há um tempo atrás que eu até me desfiz dele era o cheiro que eu achava que tinha um cheiro muito forte assim de produto de farmácia, sabe? olha a Ruby Rose ele tem uma fragrância 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 ele tem um cheiro forte mas não é o cheiro que tinha ele tem agora um cheiro mais siliconado e eu achei o aplicador dele, ó bem grandão também ele é bem parecido até com esse aplicador aqui do corretivo da Too Faced o da Too Faced ele é mais curtinho mas em quesito de tamanhozinho eles são bem parecidos e eu amo o corretivo da Too Faced porque eu acho que dá pra espalhar muito mais eu amo esse aplicador da Too Faced o corretivo parece ser uma textura bem mais cremosinha, tá vendo? ele não é tão líquido do outro lado eu vou espalhar com essa esponjinha aqui da Mari Saad pra gente ver como ele fica com a esponjinha olha eu tava aqui achando que eu não ia gostar tanto do resultado dele com a esponjinha porque ele tem uma textura muito mais gracinha, sabe? ele não é um corretivo líquido tem uma textura assim mais pro pastoso do que pro líquido escorridão, sabe? gostei muito da cobertura ele deu uma pequena acumuladinha em algumas linhas bem fininhas que eu tenho aqui na pálpebra eu tenho uma linha bem fininha, ó mas dependendo do corretivo se ele for muito oleoso isso aqui fica assim marcado assim que eu aplico e isso não aconteceu e aqui ele marcou um pouquinho mas assim só se eu faço assim, sabe? não vai ser toda hora que eu vou fazer assim na rua ele é um corretivo bem sequinho eu achei até que eu não fosse conseguir espalhar todo ele muito bem porque quando eu comecei a aplicar e a espalhar desse lado aqui eu senti essa textura que ele já tava secando já tava ficando mais sequinho mais mate mas eu consegui aplicar super bem consegui espalhar super bem em todos os pontos que eu tinha aplicado ele então assim próxima coisa vamos pro pó facial e ele parece ser um pó assim, bem fininho bem fininho mesmo que tá soltando ele adiciona um pouquinho de couro não tenho aplicado tantos pós assim que adicionam couro eu tenho usado muito pó translúcido mas gostei achei que ele deu uma boa secadinha aqui assim na minha zona T que foi onde eu apliquei e deu uma corzinha assim bonita próximo pra finalizar a pele eu vou aplicar essa palhetinha aqui da Ruby Rose que eu amo eu uso muito ela ela é uma palheta assim de blush mas ela tem também iluminador assim ela é linda linda, linda eu amo essa palheta aqui da Ruby Rose não é um teste porque eu já uso já amo então vamos pro próximo produto que é a palheta de sombras da Ruby Rose tô com uma expectativa muito alta com essa palhetinha sério olha isso sei nem o que eu pego primeiro vou primeiro pegar o pó e aplicar aqui na pálpea pra dar uma seladinha nesse corretivo que eu apliquei porque aqui a palheta não tem nenhum tom assim mais clarinho pra eu fazer esse selamento vou começar então marcando com o côncavo eu vou pegar uma sombra brilhosa aqui pra gente testar porque ela tem gente ela tem algumas sombras que a qualidade lembra muito a da Huda Beauty assim de verdade olha isso olha a pigmentação dessas sombras elas tem aqueles efeitos assim bem molhadão sabe vou aplicar aqui então uma dessas sombras brilhosas gente é muito pigmentada olha isso eu apliquei só um pouquinho aqui no dedo e o negócio tá aqui super hiper mega cintilante e aí o que eu vou fazer eu quero pegar esse azul eu comprei essa palheta por conta desse azul então eu vou usar e eu vou usar aqui embaixo só olha achei esse azul super bonito super pigmentado também eu tava doida por um tom assim de azul pra poder usar na maquiagem brincar mais com maquiagem colorida sabe e eu não tinha nenhuma palheta assim tão coloridona quanto essa então super apaixonada de verdade me surpreendi muito com a qualidade a única coisa que eu acho que assim pode ser um dos pontos que barateiem essa palheta é que por exemplo a qualidade da embalagem não é tão incrível assim aqui é tipo um plástico sabe isso foi uma das coisas que me incomodaram um pouquinho na palheta e eu gosto de palheta que tem esse espelhinho pra gente ver olha a pigmentação disso sem o que dizer apenas sentindo a maravilhosidade dessa palheta vamos agora pro próximo item que é essa máscara de cílios aqui da Ruby Rose e eu tô super curiosa pra testar ela chama Trópico todo mundo fala super bem minhas amigas já me indicaram muito ela e ela é do aplicador que eu amo e eu não tinha visto isso ainda ela é dessas cerdas assim que quase não são cerdas não tem aquela cerdas sintética imitando um pelo é bem um silicone normalmente os meus times favoritos são assim então vamos testar olha eu botando mil e uma expectativas na máscara pausa sério pausa aí pelo amor de Deus olha uma camada de cílio e olha como os meus cílios estão tô emocionada tem gente que eu sei que não gosta desse efeito dos cílios mais juntinhos mais acumulados empelotados mas eu amo eu acho que fica um efeito mais dramático assim sabe bem bonito no olhar vou passar do outro lado depois vou passar mais uma camada pra gente ver até onde essa máscara vai e ela ainda tem essa serrezinha pequenininha que é maravilhoso pra você aplicar nos cílios aqui de baixo sabe tô chocada tô chocada nesse vídeo apliquei aqui um batomzinho que eu não tenho nenhum batom da Ruby Rose pra compartilhar com vocês então apliquei aqui só pra finalizar a maquiagem e vim aqui contar pra vocês vamos colocar os itens num top 5 se eu tivesse que enumerar esses favoritos e colocar em top 5 qual seria o meu top 5 desse teste eu acho que no número 5 estaria o pó compacto acho que é porque foi o que eu menos fiquei assim nossa maravilhoso talvez seja porque eu tô muito acostumada já com pó translúcido com pó solto eu não tenho usado muito pó compacto e eu achei que esse pó compacto aqui ele dá uma soltada maior do que vários outros que eu tenho mas assim eu achei que ele deixou minha pele super sequinha ele dá uma adicionada de cor então isso pode ser legal pra você que por exemplo não gosta muito de aplicar base gosta de aplicar ali um corretivo um pozinho e enfim estaria só no meu 5 justamente por isso porque eu não tenho usado muito pó que adiciona cobertura mas acho que no meu número 4 estaria essa máscara facial eu gostei muito dela senti que meu rosto ficou bem sequinho ficou com uma sensação gostosa mas é porque tiveram outros produtos que eu gostei mais então assim tá difícil agora eu vou colocar a paleta vou colocar essa paleta de sombras porque os outros dois eu acho que vão ser assim coisas que eu vou usar muito que me surpreenderam no quesito de tipo eu não tava esperando amar tanto então assim eu vou deixar ela no top 3 mas ela é maravilhosa maravilhosa amei todas as cores já quero tutorial super colorido aqui pra vocês e eu amei essa maquiagem amei número 2 eu vou colocar esse corretivo aqui o Fuse amei ele gente não tava esperando assim amar tanto cobertura incrível tá super sequinho na minha pele super bonito deu esse efeito assim iluminado que eu amo então e no top 1 foi assim o item que vocês falaram que era incrível e realmente não posso negar estou super 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 surpresa com essa máscara da Ruby Rose estou me perguntando porque eu ainda não comprei porque eu ainda não tinha comprado ela antes porque olha esse efeito quem quer cílio postiço com essa máscara gente é um efeito de cílios postiços numa máscara num tubinho só amei arrasou Ruby Rose arrasou nesse top 5 os queridinhos do site realmente são produtos incríveis muito 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 bons então assim se você é super fã da Ruby Rose me conta aqui embaixo qual é o produto que você mais gosta quem sabe eu não volto aqui e faço um top 5 do que vocês me deixaram aqui nos comentários acho que vai ser divertido de fazer e me conta aqui qual outra marca que você gostaria de ver aqui os mais famosos os mais queridinhos deles tá e a gente se vê no próximo vídeo um super beijo e até lá tchau tchau tchau